Na minha pele, minha cor No meu sorriso, nasce flor Minha alma está no teu tambor Onde vibra o teu ferro Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Teus olhos se perdem no mar Teu ruído, teu cantar Pelo teu céu quero voar Teu bandeira carregar Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Meu sangue corre nos teus rios Da sua cerca no teu ar Eu canto refeito pra ti Como os peixes são feitos pro mar Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração, mesmo essa canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração, mesmo essa canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração Se inscreva no canal